Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Mister Mial, areia sanitária para gatos e mascotes, 100% natural, 4kg, preço 66,84, 3 fardos de 5 pacotes, cada fardo de 4kg, total 15 pacotes, alfapete granulado, ajuda a eliminar odores, mais claras e higiênicas, poderosa na absorção, Mister Mial, alfapete do pacote laranja amarelada, benefícios, seguro para os pelucitos miaus, neutraliza o odor, prático econômico e barato! laranja amarelada, 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 amarelada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.